O zelo pela vossa casa me devora. Salmo 68, 69, parte 3. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Cantando eu louvarei o vosso nome e agradecido exultarei de alegria. Isso será mais agradável ao Senhor que o sacrifício de novilhos e de touros. Humildes, vê de isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá. Se procurar, diz o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor com o mar e todo o ser que neles vive. Sim, Deus virá e salvará Jerusalém, reconstruindo as cidades de Judá, onde os pobres morarão sendo seus donos. A descendência de seus servos aderdá-las e os que amam o santo nome do Senhor. Dentro delas fixarão sua morada. Ação com o mar e todo o sincera. Ação com o mar e todo o clínio de Deus pela musa. Ação com o mar e todo o ENERTA-las e a nem peloador de seu plano. O que é isso?